Caro benfiquista, temos uma notícia que pode deixar muitos de nós preocupados. O contrato de Rafa Silva com o Benfica está prestes a expirar em junho do próximo ano. E as negociações para a renovação ainda não chegaram a um acordo. Isso levanta a possibilidade real de que Rafa possa deixar o nosso clube em breve. Estás a assistir à notícia e ainda não destes o like? Clica já aí no botão de gostei para que o YouTube sempre te recomenda as notícias do Benfica. O jornal espanhol Sport publicou uma lista de 18 jogadores que estarão disponíveis a custo zero no final desta temporada. E o nome de Rafa Silva está em destaque. O Barcelona é um dos clubes que poderia estar interessado no internacional português. Outro nome que pode ser familiar para os adeptos portugueses é o de Vitor Lindelof. Que também está a menos de um ano de terminar o seu contrato com o Manchester United. Aqui está a minha pergunta para você, benfiquista. Como se sentiria se Rafa Silva deixasse o Benfica? E quem acha que deveria ser a prioridade para uma possível substituição? Deixe a sua opinião nos comentários. E se ainda não o fez? Subscreva o nosso canal e ative o sino de notificações para ficar a par de todas as atualizações sobre o Benfica. Estamos aqui para mantê-lo informado sobre tudo o que importa ao Benfica. Tchau.